Em uma reunião que aconteceu hoje no gabinete do prefeito Renato Bravo foi assinado um decreto onde a empresa Energiza, responsável pela distribuição de energia elétrica aqui em Nova Friburgo fica obrigada a implementar iluminação pública no loteamento Bom Jesus no bairro da Chácara do Paraíso Declara de utilidade pública para fins de regularização fundiária, por interesse social os bens imóveis que mencione da outras providências O prefeito do município de Nova Friburgo, com o uso de sua atribuição à inscrição conferida pela legislação, decreta Artigo 1º Fica declarada utilidade pública para fins de regularização fundiária por interesse social mediante procedimento administrativo ou judicial, na forma da legislação da regência, os imóveis abaixo descritos Artigo 2º Engloba a presença e declaração de utilidade pública para fins de regularização fundiária Todos os imóveis pertencentes ao loteamento Bom Jesus 1 e 2, localizado na Chácara do Paraíso, nessa cidade de Nova Friburgo Os quais serão objeto de mapeamento e procedimento legal de regularização fundiária Observada a legislação pertinente, assegurados os direitos e garantia de cada município, município morador da localidade É tudo fruto de parceria A gente não consegue realizar nada que não seja toda a forma de parceria Eu queria agradecer a parceria da Legisa com a Prefeitura Agradecer a parceria do Sérgio como vereador do Poder Legislativo também E agradecer a todos vocês de uma forma muito especial e muito carinhosa Porque eu acho que isso é muito justo e merecido Durante seu discurso, o prefeito Renato Bravo falou da importância de dar continuidade aos projetos Eu acho que isso é importante numa política pública Você dar continuidade às coisas boas Por isso que a gente tem que analisar todos os processos com todo carinho, com toda atenção Eu acho que hoje é um ato de justiça Eu estou muito feliz com a assinatura que eu dei aqui hoje nesse decreto Que dá cidadania às pessoas do Bom Jesus 1 e 2 De acordo com Ana Maria, coordenadora de relacionamento da Companhia de Energia Elétrica A empresa já tem um orçamento para o projeto A gente já tem um orçamento modular Com a necessidade de poste, mão de obra, fio, isso já foi feito Então o primeiro passo já foi estartado anteriormente Agora a gente já está no segundo passo que é a compra do material Como o prefeito já tinha agendado para hoje a assinatura do decreto A gente já começou a fazer a cotação do material Para poder entregar e programar com a empreiteira o início das obras Então eu acredito que nesse meio tempo Como é uma obra extensa Assim que chegar o material a gente já vai estartar o início da obra em campo Mas eu acredito que não vai demorar muito Porque a gente já está com tudo em andamento Todo o projeto, a parte interna de desenho já foi feito Então agora já está na compra de material para iniciar a obra em campo mesmo Para Jefferson Corguinha, presidente da Associação de Moradores do bairro de São Geraldo Essa é uma reivindicação antiga A gente já vem lutando com isso há muitos anos E hoje eu saio daqui com a alma lavada por essa conquista Eu como representante legal daquela comunidade da Chaca do Paraíso Que abrange o Bom Jesus Foi de muita luta Mas eu saio daqui com a alma lavada Porque aquele povo sofrido Você imagina 45 famílias sem energia dentro da sua casa Eu saio daqui muito feliz com isso